Fala, Nassim Rubro-Nego, amigo torcedor. Vamos conferir como foi o treino do leão hoje, beleza? Deixa só o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. Dito isso, bora pro vídeo. A gente tá treinando, trelles de Ney. O time aí tá sendo formado, o elenco tá bom do Vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então é isso rapaziada, treino aí do Vitória exclusivo na TV Vitória, deixa seu like, compartilha o vídeo também, me segue no Instagram que tá na descrição, forte abraço, vamos Leão!